Coloca a DAI aqui pra mim, meu povo. Porque é o seguinte, mais casos envolvendo agressão a mulheres. Pelo menos três boletins de ocorrência foram registrados, o quê? Nas últimas 24 horas. Oi, Rude, isso mesmo. Pelo menos três boletins. Ontem nós tivemos aí pelo menos quatro de agressões a mulheres e um envolvendo uma agressão generalizada. Bom, o de ontem, na verdade, é uma agressão de alguém que já havia sido agredida no passado, tinha até a medida protetiva em favor dela, da vítima, mas no dia 10 de outubro o seu ex, o agressor, fez juras de amor, prometeu aí mundos e fundos, como a expressão coloquial que nós costumamos ouvir, e voltou pra casa, ela até aceitou. Só que 15 dias depois, ontem, ele agrediu ela novamente e a discussão foi gerada por ciúmes. Depois que eles discutiram, além de socar, ele até mesmo mordeu ela em diversas partes do corpo. A gente já vê que isso representa uma loucura, ter a coragem, pensar em bater em uma mulher e você chegar a morder em diversas partes do corpo. A gente já vê que é um desequilíbrio, uma maldade, uma crueldade absurda na vida de um ser humano. E ontem ela fez novamente este registro de boletim de ocorrência. Fica aí o alerta para as mulheres que são agredidas, que não denunciam, que já foram agredidas no passado e aceitam novamente o seu parceiro aí após essas promessas, essas juras de amor e acaba acontecendo novamente. 99% dos casos a gente vê direto aí nas mídias sociais que quem aceita o agressor novamente acaba sendo agredida de novo e de novo e de novo. E muitas, infelizmente, não têm a chance de fazer o registro de um boletim de ocorrência porque acabam morrendo em meio a uma discussão tola, boba e acabam falecendo, perdendo a vida por conta de uma pessoa cruel como esta que tem coragem de bater em uma mulher. Eu volto com você, Rúdia.